Boa tarde, vamos começar esta sessão da tarde. Eu sou Roberto Lentes, sou membro da diretoria da Academia Brasileira de Ciências. E estou aqui com a grande honra de apresentar o palestrante de agora à tarde. Trato-se de Jorge La Rosa, da Universidade de Barcelona. Jorge é filósofo e doutor em pedagogia. Realizou seus estudos na Universidade de Londres, no Reino Unido, e na Universidade de Sorbonne, em Paris. Atualmente é professor na Universidade de Barcelona. Ele é fundador e coordenador geral da Mais Diferenças, uma associação de experimentação em educação e cultura inclusivas. Seus trabalhos de clara vocação ensaística se situam em um terreno fronteiriço entre a filosofia, a literatura, o cinema e a educação. E ele recebeu há duas semanas um doutorado honoris causa da Universidade de São Luís, na Argentina. Estava feliz por causa disso, me disse que isso seria um item interessante de mencionar também. Então, muito prazer em recebê-lo, Jorge. O microfone é seu. Boa tarde, eu vou agradecer primeiro a Academia o convite e a vocês a sua paciência, porque eu vou falar em espanhol. O meu portuñol está um pouco já enfeuglado, porque fazia muito tempo que eu não visitava o Brasil. Mas eu vou falar devagarinho, e eu também para os tradutores, que estão traduzindo para o inglês. Então, vamos lá. Vou começar enunciando um princípio que inspirou o meu trabalho e o de muitos de meus colegas. Mas eu quero subrayar que um princípio não é um dogma, mas uma proposta, ou mais bem, uma invitação, ou um ponto de partida. Um convite para pensar algo de determinada maneira, ou para seguir um argumento como quem segue um caminho de montaña, ou se não escolhe, como quem segue um caminho de montaña, experimentando o que se pode ver, ou ir ou pensar desde aí. E o princípio que eu vou enunciar é o célebre último párrafo de um texto de Hannah Arendt sobre a educação de finales dos anos 50, que diz o seguinte. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante como para tomar uma responsabilidade por ele. Vocês veem que há três verbos aqui. Decidir, amar e tomar uma responsabilidade. Também, mediante a educação, decidimos se amamos a nossos filhos o bastante como para não arrojá-los de nosa. O nosso mundo e livrar-los a seus próprios recursos, o bastante como para prepará-los com tempo para a tarea de renovar um mundo comum. A educação, portanto, tem que ver com um doble amor. Um amor ao mundo que é uma responsabilidade. E um amor aos que vêm ao mundo que também é uma responsabilidade. A escola, portanto, e quando falo de escola, falo desde a educação infantil até a universidade, que seriam distintas modalidades de escola, a escola, portanto, está para a transmissão e a renovação do mundo. Para a comunização do mundo também, comunização é uma palavra que tem que ver com comunismo, tem que ver com desprivatizar alguma coisa, com colocar algo à disposição de todos. Para a comunização do mundo também, puesto que tem que ser posto à disposição de todos. Por isso, Hannah Arendt fala de um mundo comum. Conocer o mundo é fazer-se responsável de ele, cuidá-lo. Eu titulé esta intervenção a educação científica e o cuidado do mundo. Cuidá-lo e o que está em jogo, portanto, é nada mais e nada menos que a salvação do mundo. É a dizer, que o mundo não se arruine, como se arruinam todas as coisas humanas, que os seres humanos sigam interessados por o mundo e não só por si mesmos, que o mundo seja um mundo comum, é a dizer, de todos e para todos. E para isso falta falta tempo. A última frase de Hannah Arendt diz que preparar-los com tempo para a tarea de renovar um mundo comum. E esse com tempo pode significar duas coisas. Pode significar antecipadamente, preparar-los com tempo, antecipadamente, mas pode significar também dándoles tempo. A escola é uma palavra que vem da escola griega, que significa tempo livre, tem que ver com tempo. Portanto, o que a escola faz, o que a educação faz, é dar-lhes, aos filhos e aos jovens, tempo. Para quê? Para o mundo. A pergunta poderia ser como aparece ou comparece o mundo na escola, ou como o mundo se escolariza. E a resposta poderia ser que o mundo entra na escola como materia de estudo, é a dizer, transformado em materia de estudo, apresentado e disposto para ser estudiado. A seguinte cita, para dar uma ideia de que significa convertir o mundo em materia de estudo, é de um texto muito bonito de José Martí, um dos líderes, como vocês sabem, da independência cubana. O texto é a primeira página de uma revista para meninos que se chamava A Edad de Oro, e isto dá uma declaração de princípios. José Martí escreveu este texto no exilio, em Nova York, em 1889. Ele morreu em combate contra os españoles em 1895. A independência de Cuba, como vocês sabem, é de 1898. A revista entrou nas escolas cubanas depois da independência, em 1905. E é uma revista que estuvo presente até muito recentemente em quase todas as bibliotecas escolares da América que fala espanhol, desde a Patagonia até a fronteira com México. E os dois párrafos que eu queria ler dizem o seguinte. Dizem, vamos dizer como está feito o mundo. Vamos dizer a os filhos. Como está feito o mundo. Vamos contar o que foram feitos os homens até agora. Para isso se publica A Edad de Oro. Para que os meninos sepan como se vivia antes e se vive hoje na América e nas outras tierras. Como se fazem tantas coisas de cristal e de ferro, e as máquinas de vapor, e os puentes colgantes, e a luz elétrica. Para que, quando o menino vea uma pedra de color, sepan por que têm cores as pedras e o que quer dizer cada color. Para que o menino conozca os livros famosos, onde se cuentan as batalhas e as religiones dos tempos antigos. Les falaremos de tudo o que se faz nos talleres, onde suceden coisas mais raras e interessantes que nos cuentos de magia, e são magia de verdade, mais linda que a outra. E lhes diremos o que se sabe do céu, e do céu, e do céu, e do céu, e da terra. Tudo o que querem saber, lhes vamos dizer, e de modo que o entendam, com palavras claras e laminas finas. Para os meninos trabalhamos, porque os meninos são a esperança do mundo. Nesta cita, a escola seleciona o que vale a pena do mundo. E essa selecção é responsabilidade dos adultos, os que já estão no mundo, os que amam o mundo e toman uma responsabilidade por ele, a tarea de transmitirlo aos novos. E, além de selecionar o que vale a pena, o que merece ser ensinado, a escola faz de isso uma matéria de estudo, não um conteúdo ou uma disciplina, mas uma matéria de estudo. A escola materializa o mundo para ser estudiado, e também inventa os procedimentos para o estudo, o que poderíamos chamar as técnicas ou os exercícios de estudo, os exercícios escolares, que são, basicamente, exercícios de atenção, gimnasias de atenção. O que a escola faz, portanto, é fazer que os meninos estén atentos ao mundo, a esse pedazo de mundo convertido em matéria de estudo. O que a cita de José Martí diz é que o mundo está feito. Vamos dizer aos meninos como está feito o mundo, e que está feito por os homens. Ese mundo está feito, na cita que acabo de ler, de conhecimentos sobre o que poderíamos chamar de momento natureza, o que sabemos do céu e do fundo do mar e da terra. Está feito também de o que poderíamos chamar cultura, os modos de viver, as formas de vida, as batallas, as religiones, as formas de pensar e de dizer. Está feito de técnicas, o que se faz nas fábricas e nos talleres. Está feito também de as aparências e da causa das aparências. Por que têm cores as pedras e o que quer dizer cada color. E a cita termina dizendo que os meninos são a esperança do mundo. Não a esperança do país, ou da comunidade, ou da economia, ou dos seus pais, senão a esperança do mundo. É a dizer, o mundo precisa, para sobrevivir, que os meninos e os jovens, os que chegam como novos ao mundo, se interesen por ele e o cuide. Ese seria o meu princípio e, portanto, a tarea da escola é colocar os meninos em relação com o mundo. Para terminar a enunciación do princípio, leré agora um párrafo de um livro de Jan Masselen e Marten Simons que se chama Defensa da Escola, que está inspirado também nesse princípio arenteano. E diz o seguinte, educar a um menino não tem que ver com a socialização. Não tem que ver com que aceita os valores de sua família, de sua cultura ou da sociedade em que vive. tampouco tem que ver, também não, tampouco tem que ver com desenvolver suas capacidades ou seus talentos. Educar a um menino tem que ver com uma coisa completamente diferente, tem que ver com abrir o mundo, com traer o mundo, as palavras, as coisas e as prácticas que o configuran a vida. tem que ver com transformar o mundo em algo que lhe fale e que seja significativo para ele. Tem que ver com encontrar um caminho para que as matemáticas, o inglês, a biologia, a cozinha ou a carpinteria sejam importantes em e por si mesmas. Tem que ver com dotar de autoridade ao mundo, com prestar atenção ao mundo, com encontrarlo, descobrirlo e estudiarlo. Não tem que ver com o eu, satisfazer necessidades ou desenvolver talentos. Não tem que ver com a sociedade, com seus valores ou com seus recursos, senão com comprometerse em algo que é mais importante que as necessidades sociais, os talentos individuales ou os projetos personales. A duas semanas eu fiz um curso em São Luís, na Argentina, e eu comecei com esta pergunta. Que há que sejam máis importantes que as necessidades sociais ou os projetos pessoais? Isto é, se a educação non está nem para a sociedade nem para o individuo, que há que sejam máis importantes do que as sociedades ou o individuo? E, obviamente, a partir deste principio, hai algo máis importante que a sociedade e que o individuo e ese algo é o mundo. para a segunda parte de minha intervenção vou começar também com uma frase de Hannah Arendt, mas esta vez para modificar-la ligeramente. A frase diz o seguinte, são os homens e não o homem os que viven na terra e habitam o mundo. A primeira parte da frase é uma afirmação de pluralidade. São os homens e as mulheres e os blancos e os negros e os moros e os cristianos e os ricos e os pobres. há muitos e cada um da sua pai e da sua mãe são os homens os que viven na terra e habitam no mundo. Há aqui uma distinção entre a terra como recurso para a vida, os que viven na terra e o mundo como habitação humana, como lugar de habitar, como lugar não só da vida, mas de a humanidade de a vida, da dignidade da vida, do carácter mundano e não só biológico da vida. Entre os humanos como terrestres e os humanos como seres mundanos, entre os mundanos como natureza em uma relação metabólica com um mundo determinado e os humanos como cultura, como seres que viven em um mundo de palavras, de ideas, de creências, de prácticas, de histórias e de obras de arte. Mas essa distinção, me parece a mim, se há borrado ou se han modificado as fronteras entre os dois elementos que distingue. O acontecimento, o verdadeiramente novo, é que agora a terra mesma se há feito frágil e vulnerável. As relações entre os humanos e a terra deixaram de ser estados. A terra já não é só um recurso infinito que se pode usar e do que se pode incluso abusar, já não é o planeta azul visto desde o espaço, já não é o telón de fundo da acção humana, já não é o escenario em que se desenvolve os dramas humanos, sociais ou políticos, já não é a natureza separada da sociedade, da política ou da economia, já não é a natureza separada de nossas formas de vida, agora a terra entrou no mundo, entrou na política e isso requere de novos objetos de conhecimento e, sobre todo, de novas perspectivas sobre os objetos que pertenecen a lo que alguns ainda chamam ciências da natureza, como se a natureza, ao menos a natureza sublunar, ayer me falaram que tive uma palestra do Colin sobre o antropoceno, como se a natureza, ao menos a natureza sublunar, não pudesse já ser independente de nós, de nossas formas de vida e de nossas formas de relacionarnos com ela. Portanto, há um desplazamento que vai da natureza a terra, da terra a lo terrestre e da lo terrestre ao território. Digamos que nas prácticas científicas já non só se trata de natureza sino de territorio. Nesta reunión da Academia Brasileira das Ciências hemos visto muitas intervenções en as que a investigación científica tinha que ver con o territorial, não com a natureza sino com o territorial. Se, a propósito da terra, se pode usar termos generales como crisis ecológica, problemas da biosfera, etc. O territorio compromete modos de vida singulares e concretos e, portanto, tem uma dimensão casi antropológica. O que é novo, o que está en jogo, não é o uso da terra, seno a sua habitabilidade, ou, a habitabilidade, dos distintos territorios que componen a terra e que estão todos conectados. Não basta definir ao homem como um ser mundano, mas também como um terrícola, porque é a vida na terra a que se é feito problemática. Para o animal que somos, viver é convivir e convivir é cohabitar. A questão do mundo comum se desdoblou irremediablemente na questão do planeta comum e do território comum. É necessária, portanto, uma nova cartografia, uma nova geografia, na que já não pode distinguir o que, nos tempos que eu estudiaba, era a distinção entre geografia física e geografia humana. Se trata de uma nova geopolítica, onde a palavra geo já não designa um espaço que disputar e que ocupar, já não designa o marco neutro e relativamente estabele no que se desenvolve a acção política, senão que é necessário voltar a descobrir e a describir a terra. Já não uma terra incógnita para exploradores ou uma terra de ninguém, uma terra para colonizadores, senão uma terra entendida como o suelo comum para o arraigo da vida e da habitação humana, que, também, está amenazada, já não o suelo como soporte de os projetos de desenvolvimento ou como mercancía para os projetos imobiliários, mas não um suelo inapropiável porque é de todos e que, também, está amenazado, uma terra que tem que redescubrir porque realmente é nova e na que é impossível separar o que há de a acção humana que o transforma e o amenaza. E isso requere mais ciência, mas sobre todo uma ciência situada de outra maneira, posicionada de outra maneira. tem que considerar talvez as mesmas coisas, mas vistas mais de cerca e, sobretudo, sensíveis à acção humana. Hacem falta novos instrumentos, novas metodologias, novas definições dos objetos de estudo, novas aventuras do conhecimento. Necesitamos de os saberes positivos, mas precisamos que aterricen, que tomen tierra, que dejen de mirar a natureza desde de nenhuma parte e a mirar desde o suelo, desde o território. De hecho, gran parte do que acabo de sugerir en esta segunda parte de minha intervenção, parte de un livro de Bruno Latour que se titula en español Donde aterrizar, en francês O aterrir, en inglês Where to land, en português Onde pousar, pero a ideia seria aterrizar, Donde Tomar Tierra e, ademais, o último livro de unha das maiores representantes do ecofeminismo en España, Iallo Herrera, se titula precisamente Tomar Tierra, Tomar Tierra. E, tal vez, unha das maneras en que as ciências tomen tierra seja, precisamente, a educación científica. durante estes días e, no programa deste congreso da Asociación Brasileira das Ciências podido percibir unha cierta redefinición da ciência. Casi todas as intervenciones han tenido que ver con a relación entre ciência e cultura, entre ciência e política, entre ciência e economía, entre ciência e urbanismo, entre ciência e sociedade, entre ciência e educación científica. Porque lo que hay que redefinir, creo yo, non son só as ciências, sino tamén a maneira como as ciências se ponen en público. É a dizer, as maneras como as ciências se facen públicas, é a dizer, se colocan en medio, é a dizer, se facen disponibles para todos. E o que en definitiva hace a escola, é colocar o conhecimento en medio e disponerlo para o estudio de todos. Estas últimas palabras de mi intervención han sido quizá demasiado grandilocuentes e agora me gostaria volver a falarles a ustedes un momento como un maestro de escuela cualquiera para que vean ustedes como la tierra se convierte en materia de estudio. Voy a colocar dos ejemplos. El primero está tomado del libro de Más Helen y Simos que ya cite Defensa de la escuela y dice lo siguiente Ella había visto animales muchas veces algunos los conocía por su nombre el gato y el perro claro también conoce a los pájaros podría distinguir a un gorrión de un herrerillo y a un mirlo de un cuervo y por supuesto los animales de la granja nunca pensó mucho en ello simplemente era así todos los de su edad sabían esas cosas era algo de sentido común hasta ese momento una lección solo con grabados ni fotografías ni películas hermosos grabados que convertían el aula en un zoo salvo que no había jaulas ni barrotes y la voz de la profesora que pedía nuestra atención porque hacía hablar a los grabados los pájaros tenían pico y el pico una forma y la forma revelaba un tipo de alimentación se sumergió en el mundo animal lo que una vez le pareció obvio se hizo extraño y seductor los pájaros hablaban de nuevo y ella pudo hablar con ellos de otra forma aprendió un mundo que no conocía un mundo en el que los pájaros se pueden extinguir no sabía que la sorprendía más si ese nuevo mundo que había descubierto o ella misma que había cambiado el ejemplo es bueno porque lo que hace aquí la escuela es abrir el mundo de los pájaros y amar la atención hacia ese mundo hacerlo significativo hacer que los pájaros comiencen a formar parte del mundo a través de una cierta desfamiliarización lo que parecía obvio se apareció de otra manera hablando de otra manera pero también aprendió que los pájaros pueden extinguirse que estamos interconectados con ellos que ellos dependen de nosotros y de nuestras acciones que no están simplemente ahí embelleciendo el mundo sino que forman con nosotros un sistema que los pone a ellos y a nosotros en peligro amar a los pájaros interesarse por los pájaros es también tomar responsabilidad por ellos y no es sólo el conocimiento de los pájaros lo que la escuela transmite sino también el comprometerse con su conservación y su cuidado la naturaleza se nos ha hecho humana las cosas humanas se nos han hecho naturaleza porque ambas naturaleza y cultura componen ese ser híbrido e interdependiente que he llamado tierra el segundo ejemplo es una instalación que hubo en el museo de arte moderno de sao paulo en 2016 que se titulaba la educación como materia prima y en su interior había una instalación de un artista brasileiro Amílcar Pájer titulada Constela Soes donde había una serie de objetos un pedazo de caña de azúcar un paquete de café una lata de guaraná una placa de cobre una lámina de oro un pedazo de metal que contiene ni obvio la camiseta de un equipo de fútbol una semilla de pau brasil y otras cosas cada uno de esos objetos estaba pendurado estaba colgado del techo unido por un cable a un cordón donde había un texto escrito en el que se explicaba la composición de los materiales de la cosa y su historia los visitantes podían bajar la cosa y leer un texto que las hacía hablar no solo desde el punto de vista de sus materiales sino también de donde provenían por tanto integraba la materialidad con el colonialismo con la economía con la historia con la política con la historia eso que los viejos pedagogos de la escuela nueva llamaban lecciones de cosas es decir una cosa una lata de guaraná una semilla de pau brasil una camiseta de un equipo de fútbol puede abrir un mundo entero porque en cada una de las cosas está si lo sabemos ver el mundo entero pero en ese dispositivo del artista brasilero naturaleza y cultura ya no estaban separados construían otro mapa otro relato otra manera de ver las cosas que nos rodean otro otra manera de hablar de ellas otro ejemplo de como la tierra y el territorio entran en la escuela para esta última frase esta última parte de mi intervención me referiré a una conferencia también de Bruno Latour uno de los referentes de los que se ha venido en llamar estudios de ciencia tecnología y sociedad la conferencia tuvo lugar en la universidad de Cornell en 2016 y se titula es la geología el nuevo paraguas para todas las ciencias paraguas es guardasúban es la geología el nuevo paraguas para todas las ciencias notas para una universidad neo-humboldtiana el humboldt al que se refiere no es el Wilhelm von Humboldt el filósofo uno de los ideólogos de la universidad de Berlín sino Alexander von Humboldt el científico el naturalista el viajero el explorador y el descubridor por tanto una universidad neo-humboldtiana significa decir que tenemos que redescubrir y recartografiar el mundo el mundo fue descubierto y cartografiado de una cierta manera por la universidad humboldtiana de Alexander von Humboldt y el mundo tiene que ser redescubierto y recartografiado en lo que él llama una universidad neo-humboldtiana en esa conferencia Latour dice que la pedagogía no debería ser el último eslabón de una cadena de una corriente que empieza con la investigación y acaba con la educación como si la educación fuese apenas el modo como los conocimientos científicos llegan al público en general sino que la educación dice él debería ser la primera línea del frente el principio y no el final de la cadena la inspiración misma de los procesos de investigación y eso porque el debate y el compromiso público ya no es algo que se añade a la investigación científica una vez ha sido completada sino que es aquello que fundamenta la investigación y hacia lo que la investigación se dirige las ciencias dice Latour deben estar comprometidas en la composición de un mundo común y la escuela ya no aparece solo como un dispositivo para la transmisión del conocimiento sino como el medio mismo en que esos conocimientos se producen se comunizan se estudian se debaten y se evalúan aboga ahí Latour por nuevas formas de visualizar las cosas por nuevos mapas por nuevas cartografías por nuevas representaciones tal vez una historia fotográfica de imágenes de la escuela podría ser una historia de los mapas que la escuela muestra vos se debes enter como todo el mundo innúmeras imágenes das escolas tradicionais aonde ha un mapa do Brasil dos estados do Brasil dos guíos do Brasil la escuela por tanto casi por definición hace mapas y muestra mapas tal vez los mapas actuales ya no puedan ser los mapas humboldtianos del estado-nación de la cartografía de los valles y de los ríos y por eso dice Latour necesitamos nuevos mapas nuevos mapas con los que presentar el mundo a los jóvenes y a los niños y ponerlo y ponerlo en público él aboga por la transformación de una economía del conocimiento lo que algunos llamamos capitalismo cognitivo en una ecología del conocimiento y piensa que la pedagogía es la primera línea de frente en esa transformación lo que hace ahí Latour es seguir con la idea de que la escuela es una manera de conectar o de asociar a los niños y a los jóvenes con las cosas del mundo los animales las tecnologías los paisajes las ideas y las palabras una manera de poner las cosas en público de ese tipo especial de espacio público que es una sala de aula en esa forma de estar juntos atendiendo colectivamente a las cosas del mundo que se presentan en una escuela o en una universidad porque la escuela o la universidad no tienen que ver solo con el futuro de los individuos o de las sociedades sino sobre todo con el futuro del mundo común si es que todavía estamos interesados en que el mundo sea algo así como común puesto que Latour habla de la geología de la ciencia de la tierra como un nuevo marco para las ciencias y dado que aún podemos llamar geografía de grafé que es escritura ¿verdad? a la representación de la tierra a la cartografía de la tierra voy a poner un último ejemplo el que voy a leerles ahora lo encontré en un libro de James Agee y Walker Evans escrito en 1936 en Estados Unidos en la época después del crack económico y en la época de las grandes sequías que dieron lugar a una literatura tan esplendorosa como Las uvas de la ira de John Steinbeck ¿verdad? en aquella época y es un extrañísimo informe sobre la vida material de los arrendatarios blancos de las tierras de Alabama donde se cultivaba el algodón en la época de la gran depresión y de las grandes sequías uno de los epígrafes del libro el libro está precedido de dos o tres frases una de ellas es del manifiesto comunista otra de ellas es un poema de Whitman y otra de ellas es una página de un libro escolar de geografía que James Agee encontró en una de las casas de los aparceros con los que trabajo un libro de geografía para una niña de diez años el libro se titula Alrededor del mundo con los niños la página que voy a leerle se titula Comida, Vivienda y Ropa y dice lo siguiente es la página do libro de geografía e eu me dediqué un tempo a leer os prólogos dos libros de texto dos libros de gramática de biología y así que é onde o autor tenta dizer a as crianças por qué é importante estudar eso por qué é bom estudar gramática por qué é bom estudiar biología por qué é bom estudiar física é ese lugar que é como de apresentación da materia e de dar vontade de dar vontade de aprender esta página que eu vou ler para vocês é o prólogo de un libro de geografía que se titula Alrededor del mundo con los niños comida vivienda y ropa y dice así el mundo es nuestro hogar el mundo es nuestro hogar también es el hogar de muchísimos otros niños algunos de los cuales viven en países remotos son nuestros hermanos en el mundo que debe tener cualquier parte del mundo para ser un buen lugar para el hombre que necesita cualquier persona para vivir imaginemos que estamos en pleno campo está nevando y dentro de poco caerá agua nieve y lluvia vamos casi desnudos no tenemos nada de comer y padecemos hambre además de frío de pronto la reina de las hadas desciende flotando y nos ofrece tres cosas yo deseo comida porque tengo hambre dice Peter yo elijo ropa para no tener frío dice John yo pediré una casa que me cobije del viento de la nieve y de la lluvia dice la pequeña Anel con un escalofrío pues bien todo el mundo necesita comida ropa y cobijo en nuestros viajes aprenderemos que comen nuestros hermanos del mundo de donde proviene su alimento desearemos ver las casas que habitan y como están construidas también desearemos saber que ropa usan para protegerse del calor y del frio esta mañana una de las mesas tenía que ver con las ciencias y el hambre ayer una de las mesas tenía que ver con las ciencias y el urbanismo ¿verdad? y la composición de la ciudad por lo tanto no es muy diferente deseamos saber que comen que casas habitan y como se abrigan los diferentes niños del mundo y de hecho James Allie encontró en ese libro escolar la guía y la inspiración que necesitaba para su pesquisa lo que él describe en el libro son infinitos y exhaustivos repertorios de las casas la ropa y la comida los enseres domésticos y las herramientas de trabajo de las familias con las que convivió describe el mundo que él estaba investigando de la misma forma que se describía para los niños en ese libro escolar de geografía en un viaje alrededor del planeta para conocer esas cosas se descubre también la desigualdad la privatización la explotación la economía y la política también la atmósfera el clima los recursos materiales también las formas de vida las herramientas las formas de producción y las artes de vivir la idea sería por tanto la siguiente tenemos que seguir diciéndoles a los niños y a los jóvenes de que está hecho el mundo tenemos que seguir mostrándoles con palabras claras y láminas finas las distintas maneras de construir nuestra residencia mortal en esta tierra porque los niños son la esperanza del mundo los niños que no son sólo geólogos geógrafos sino también geocríticos geoingenieros geoterapeutas si leemos la palabra crítica como una palabra que contiene crisis pero también criterio es decir la capacidad de distinguir y de juzgar que la palabra ingeniero contiene ingenio es decir habilidad y que la palabra terapia significa también atención y cuidado y sabiendo además que sólo se puede conocer describir criticar y cuidar del mundo o de la tierra si lo hacemos entre todos la educación científica por tanto tendrá que seguir como siempre pero de otra manera poniendo el mundo en medio encima de la mesa componiendo el mundo haciendo que el mundo aparezca o comparezca en palabras claras y láminas finas pero no cualquier mundo ni de cualquier manera sino este mundo el que está permanentemente arruinado y deshaciéndose mi conclusión es si no podríamos tratar de hacer de la educación científica una especie de espacio común de espacio público y de lo público donde pudieran reunirse científicos profesores y activistas para buscar los medios de compartir el mundo con los niños y los jóvenes la última afirmación será un poco más política va a ser la última frase y tal vez un poco a contracorriente de esta época sería lo siguiente la única conexión que existe que hayamos inventado la gente podría inventar tal vez otras formas mas ainda no inventamos ninguna mejor la única conexión que existe entre los niños y los jóvenes y la ciudadanía a bella categoría ilustrada de ciudadanía la única conexión posible que existe entre los niños y los jóvenes y la ciudadanía es la escuela pública porque los niños tienen derecho a comida a vivienda y a ropa pero también tienen derecho a la palabra al pensamiento al juicio a los tribunales y al parlamento es decir a los lugares donde se deciden las cosas que en definitiva son de todos por tanto hay tres inventos griegos la escuela la democracia la filosofía muy relacionados entre sí y si peligra la escuela peligra la democracia peligra la filosofía etcétera porque todos los seres humanos para una vida digna necesitan comida ropa y techo pero también la palabra el acceso a los tribunales y al parlamento y a decidir como ciudadanos libres e iguales nada más y muchas gracias gracias muy gracias por la palestra Jorge tenemos tiempo para preguntas no sé quien gustaría de comenzar yo puedo comenzar una provocación de que manera le parece que la ciencia puede entrar en la escuela para informar las crianças con toda esta riqueza que usted acabó de nos descrever pero también para enseñar a la escuela cómo descubrir el mundo usando tal vez la metodología que la propia ciencia usa para descubrir el mundo la cita la cita la cita de José Martín que le comenza diciendo vamos a decir para ellos cómo es el mundo y ese decir para ellos hoy en día es un poco complicado porque la palabra de moda es descubrir las de moda tienen que descubrir el mundo nadie tiene que decir para ellas cómo es el mundo aquí en ese sentido yo discuerdo un poco porque yo creo que la educación es responsabilidad de los adultos y por lo tanto los adultos tenemos que decir las de moda como es o mundo mas ao mesmo tempo eu sé también que a ciencia no es só un saber acerca das cosas mas é también un jeito de pensar un procedimento una manera de facer y por lo tanto yo acho que ensinar ese procedimento o esa manera de facer só se pode facer tentando desenvolver nas crianças alguna cosa así como un espíritu pesquisador no sé si esa sería a palabra isto é un principio de pesquisa mas cuando eu li eso da universidade neohumboltiana y esa idea de recuperar un poquinho o espíritu das grandes descobertas casi mas de otro jeito ya no do punto de vista do colonizador mas ese espíritu de grandes descobertas temos que descubrir o mundo de novo eu imaginé también una cuadrilla de crianzas lanzadas a descoberta do mundo en ese sentido neohumboltiano para ver que que les ven en ese local en ese territorio donde natureza cultura etc. están misturadas pero es verdad que en la ciencia procedimiento y resultado un poco la misma cosa procedimiento y resultado de la misma cosa Jorge muy 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 que estemos casi que anestesia de seguida su 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 no mi pregunta es así no brasil ahora estamos en un verdadero momento crítico no sé si está acompañando toda da nossa celeuma em torno do novo ensino médio. E é muito baseado, acho que você colocou muito bem, nesse princípio de... O jovem escolhe o que ele quer, independente, como é que é... Trajetórias. Não, só as trajetórias, mas esse espírito que é meio neoliberal, o empreendedor de si mesmo. Então, eu queria ouvir a sua opinião um pouco sobre... Porque acho que vai ser importante alguns de nós aqui ouvir sobre esse novo ensino médio que traz embutido em si mesmo. E, no meu ponto de vista, ao eliminar uma porção de conhecimentos e belezas que a humanidade acumulou sobre o mundo, reduzindo a carga horária de... Não sei se você me segue no meu português. Sim, 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 perfeitamente. Enfim. Então, eliminamos uma porção de conteúdos, porque não são interessantes, não estão no dia a dia do jovem. Inclusive, acho que isso, a meu ver, é uma segunda forma de punirmos mais uma vez os jovens pobres, que ou vão ter esse conteúdo na escola ou não vão ter em lugar nenhum. Então, é um absurdo isso que o Brasil acha que é uma maravilha. Então, eu queria ouvir a sua opinião. Eu gosto quando você diz que nós, adultos, não é questão de tirar o jovem dessa decisão, mas a gente conhece o mundo, a gente tem uma ideia do que é importante, do que as nossas gerações passadas acumularam e que a gente acha importante essa geração conhecer. E não tem que ser tudo o tempo inteiro útil. É inacreditável. Colegas nossos que ainda acham e pensam assim. Então, eu falei muito, mas eu queria muito ouvir a sua opinião para nos iluminar nesse momento tão sombrio que a gente vive por aqui e um retrocesso está à nossa frente. Antes de ontem, porque o professor viajeiro atravessa contextos muito variados, antes de ontem eu estava em São Paulo e eu fiz uma palestra no dia de inauguração da Bepi Brasil, que é o maior mercado de indústrias que trabalham para a educação, das grandes corporações, assim. E então, no hotel em que eu estava, o dia antes da inauguração do evento, estava cheio de pessoas com camisetas, essas camisetas que vocês gostam, que llevan como os lemas da empresa, e eram tudo educação, transformação, conquista. Vamos fazer das escolas grandes empresas de sucesso. O sucesso para você. A lista dos patrocinadores era impressionante. Então, aí você tem, não só o interesse, mas a entrada clara das grandes corporações no mundo da educação, das grandes corporações. Uma das coisas que eu percibi é que quase todas as prácticas educativas que se apresentavam como inovadoras tinham a ver, já não com o conhecimento, mas com essas coisas do socioemocional, das gestadas emoções e essas coisas. Pelo tanto, há dois síntomas aqui. Um, que a educação está sendo privatizada, também a pública, porque se as grandes corporações inspiram as políticas públicas, a educação está sendo privatizada. A segunda seria que a educação, como transmissão de conhecimento, está sendo também afastada para essas coisas do socioemocional, que tem um componente claro de classe, tem um componente claro de classe, clarísimo de classe. E depois está essa musiquinha, bem desta época, de que na escola o que se aprende, o que se ensina, tem que partir dos interesses do aluno. Então, por isso, eu comecei com um principio. A escola, o centro da escola, não é nem o aluno, nem o professor, é o mundo. O que está aí é o mundo. É o mundo. O que não é ni você, nem eu. É o que está no meio. Que não é ni teu, nem meu. É de todos, porque está dispossessado de todo o mundo. Eu queria aproveitar também que você falou de... Você usou a palavra veleza. Porque a maneira como eu apresentei um pouquinho essa questão da redefinição das ciências e da... Redefinição da pedagogia. do ponto de vista da parisao desse novo sujeito que aterra, esse novo sujeito que aterra, poderia parecer um pouco catastrófico e pensar que a educação científica tem que ver com solucionar problemas sociais, ambientais, culturais, etc. Este evento tem a ver um pouco também con isso. O papel da ciência, sei lá, para solucionar problemas. E isso está bem, sei lá, está bem, tudo bem. Mas eu acho que a relação dos científicos com a sua matéria de estudo e sobre todo as relações das crianças com o conhecimento é uma relação que tem a ver, primeiro, isso o sabemos desde os gregos, com o maravillamento. O maravillamento. Isto é... As ciências têm que ser apresentadas do ponto de vista da sua beleza. Eu já sei que isso é um tópico que eu repito muito, né? Mas eu acho que todo professor de química sabe da beleza da tabela periódica dos elementos. Todo professor de geografia sabe da beleza de um afloramento calcáreo de montaña. Todo professor de história sabe da beleza de um pedacinho de cerâmica precolombino, onde ele é capaz de abrir o mundo. Todo professor de matemática sabe da beleza de um teorema. Isto é que, no jeito como seres humanos nos aproximamos ao conhecimento não há só a vontade de controlar e de dominar, não há também não há só a vontade de solucionar problemas que temos muitos e urgentes e têm que ser solucionados, mas também há como um certo encantamento, encantamento. E eu acho que essa ideia da escola que foi a ideia fundacional da escola. Como movilizar ese encantamento e ao mesmo tempo disciplinarlo. O encantamento escolar é lindo porque não pode ficar só no encantamento. Depois você tem que estudar. Então, todo professor de química sabe da beleza da tabela periódica dos elementos, mas para iso tem que estudar química. Isto é, não é o fascínio da industria do entretenimento e dos medias. É un encantamento que tem que ser disciplinado, tem que ser disciplinado, tem que ser atento, tem que ser rigoroso. Então, essa ideia de que, eu acho que essa ideia é interessante, é a ideia de que a beleza das coisas demanda un esforço, tem que ser conquistada, demanda algo de disciplina, de atenção, de paciencia, de tempo, de rigor, etc. Mas eu queria só dizer isso aproveitando o teu uso da palavra beleza porque a minha apresentação parece un pouco como catastrófica. Temos a terra en peligro e temos que nos asociar aos cientistas e aos pedagogos para salvar a terra que está en peligro. É assim, é assim. Mas eu tamén acho que a relação con o mundo está presidida pelo, como tamén sabían os gregos, pelo amor e pela beleza. Não só porque temos muitos problemas que temos, mas pelo amor e pela beleza. Olá. Está funcionando? Olá. Boa tarde. Obrigada pela sua fala. Absolutamente encantadora. Quando eu vi que o senhor se chama Jorge e que o senhor vem de Barcelona, me veio a cabeça imediatamente o Museu Cosmocasta e o nosso querido Jorge Wagensberg. Então eu queria trazer os museus de ciência para essa discussão. O senhor acabou de falar que é justamente o encantamento dos jovens e das crianças pela ciência. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho e gostei muito também da sua fala que coloca que o centro da escola tem que ser o mundo, assim como os museus, que não faz o papel da escola, é um espaço diferente, mas que está centrado exatamente no mundo e vocês têm em Barcelona um exemplo absolutamente maravilhoso. Então eu queria que o senhor, por gentileza, comentasse um pouco os museus de ciência nessa perspectiva que o senhor trouxe. Obrigada. Agradeço a tua referência ao Cosmo Caixa e aos museus en geral, aos museus de ciência en geral. E este é o museu da maña e um pouco o museu de ciência também, porque eu acho que os artistas son bons inventores de metodologías, ou seja, son bons para apresentar as coisas, na maneira de apresentar as coisas. Então, tanto no Cosmo Caixa de Barcelona que eu vi que o Jorge Basenberg é asesor do museu de a maña como aqui neste museu, eu acho que há unha vontade de colocar en público o que as ciências ten que dizer para o mundo de hoje. Então, há unha frase de Kahn Nietzsche que é un curador brasileiro muito famoso, Luís Kahn Nietzsche, foi um dos primeiros que deu a curadoria educativa dos museus quase tanta importância como a curadoria artística, Luís Kahn Nietzsche. Ele tem unha frase muito conhecida que é o museu é unha escola. Eu non concordo del todo con esa frase porque o museu non é sempre unha escola, mas as veces o museu ten algo de escola porque se o que a escola faz e faz ser presente as coixas do mundo, faz ser presente, colocarlas no meio, faz serlas visíveis. Então, eu acho que a colaboración aquí entre os educadores e os artistas é fundamental para inventar novos mapas en definitiva, novas formas de visualizar as coixas que é o que o que o Latour falaba todo o tempo. Precisamos unha reorientación das ciencias, mas tamén precisamos novas formas de dar a ver, novas formas de visualizar o conhecimento e aquí eu acho que, por eso eu coloquei un poquinho o acento aí, eu acho que aquí a metáfora linda seria a metáfora do mapa, que é um mapa. bom, nós estamos nós estamos com o nosso tempo esgotado, então eu queria agradecer muito Jorge, a sua palestra encantadora, as perguntas, as respostas. Muito obrigado, palmas. Aplausos. 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 Aplausos.